é isso aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui a gente agora vai ser sons versus nets e eu acho que estamos jogando em nova york acho que na casa deles né não sei vamos passar isso aqui starting five será que eu começo já no jogo não acho que não em acho que não eu não tô aqui ainda não vamos lá beleza melhor jogador aqui fênix sete estão na frente em embora vai vai pra mim aí fizemos em vamos lá na frente por um ponto galera vamos forçar nessa defesa aí de fãs de fãs tamo na casa dos caras como fazer o espelho opa roubou a bola aí mas perdeu e é que tem aqui tem aqui cara calma 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 tô dentro tô dentro bora se você tem que tocar ou então jogar bicho vai vai o tratamento folhinha velho os caras vem com tudo em cuidado cuidado vamos pegar esse rebote aí opa pô foi certeira em os caras com 11 bicho vamos embora vamos embora vamos parar de brincadeira vamos lá de 3 de 3 ahhh não tô acertando mais nenhuma de 3 velho eu tenho que comprar atributos pro meu jogador só que pra isso eu tenho que ganhar mais jogos né e esse aqui não tá parecendo que a gente vai ganhar não errou, errou, errou tá pensando o que maluco? aqui é defensivo rebound ai caramba sempre que eu tô do lado de um cara eu não consigo pular pro outro lado eu tipo fico preso caramba os caras tão ricos vamo lá daqui aí daqui é mais tranquilo vamo lá primeira pontuação em linha a gente não tá muito longe deles dá pra recuperar o cara me empurrando aqui, seu juiz que mal vai jogar hein vambora, vambora ai mais um rebote oi, ei, ei uuuu 3 vamo lá galera não falei que dava pra passar? agora tamo na frente por um pôr só não pode deixar eles fazerem não ó, o cara tá meio segurando dentro do garrafão sai, 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 sai não posso ficar mais de 3 segundos aqui não, bicho sai beleza, mais um rebote ainda tamo na frente ó lá, rapaz tiraram no banco de novo velho cadê? beleza, tô aqui hein os bichos passaram muito na nossa frente aí é nossa ainda arremessa aí que eu vou tentar pegar o rebote beleza beleza, não demos conta caramba, os bichos o técnico me coloca no banco os caras passam tipo 10 pontos aí, é nossa vambora uuuhuuu mais um hein vamo lá falta muito ainda pra gente encostar neles galera não vamos dar mole não tô marcando aqui tô marcando aqui oh, o cara acertou hein vamo deixar esses caras fazer mais de 3 não velho sai, sai, sai eu tô querendo sair do garrafão é, eu fiz a violação de 3 segundos, é claro né é porque o cara não deixava sair do garrafão velho vamo lá, Sloan, Wellington, Johnson não vai fazer, maluco, não vai não vai fazer, maluco, não vai ah haha peguei rebote vamo lá hein se a gente continuar assim a gente consegue chegar neles ah, velho, o cara arremessou vai lá, vai lá, é sua, é sua opa, violação hein, você tocou na bola lá em cima é, os bichos estão na frente, velho quase 10 pontos voltamos, voltamos beleza, eu fiquei no banco de novo vamo ver se mudou alguma coisa 35 a 43, não mudou praticamente nada tá do mesmo jeito ué, cara, pra quem que você tocou? ou fui eu que toquei, eu nem percebi não, não, fui eu não ah tá, aqui batendo na minha mão, mas a bola é nossa vambora eu juiz manda essa bola ai tem eu hein ó, 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 ó ó, ó, ó o, aaaah fez falta em mim, malandro e errei caramba, velho era pra soltar só quando tivesse amarelo aliás, só quando chegasse no meio, né aí bom, fiz um, né não se livre eu soube menos tem que melhorar isso aí ganha alguns improvements opa, tem eu aqui você não tá sozinho não, maluco ó, ele vai querer arremessar, hein a estrela do time é nóis, é nóis rebote foi nosso vambora, bicho remessa essa parada aí uai uai, bicho foi o remesso perfeito sai, sai do garrafão senão vai dar uns 3 segundos aí de violação, aí não pode não pode, malandro oh, tô ah, falta o que, rapaz vocês tão muito mole errou vambora, vambora, vambora tá 54 a 62 dá pra gente chegar, galera dá pra chegar aqui, ó, tô sozinho eu tava sozinho, né aê 56 a 62, vambora, hein cada um no seu cada um no seu pô, o cara é muito bom, hein vamo lá, vamo lá, galera o que, pra mim o que, pra mim, pra mim um, caramba errei o que é isso? o cara pulou pra trás, parece um ah é, galera é, galera essa daí, acho que a gente não vai conseguir ganhar não pra mudar esse ponto atrás aê aê c mais, hein é, o importante se manter acima de c, né na nota tanto de tiro livre, como de arremesso enfim pega, pega, pega caiu, velho esses caras são nossa, eles têm muita sorte aê vamo lá, vamo lá, galera já, cara a gente pode até perder, mas não vai ser muito feio, não pô, o cara, o grandão ali, o número 4, o bicho é cabuloso, hein ele pega rebote até quando não tá perto dele vai, aê nem sei se foi de 3, mas valeu de qualquer forma tamo chegando, galera, tamo chegando, colega colega, tá pensando o quê? ó ó, o onze sozinho tô falando o onze tava sozinho no meio ali não fizeram nada bora lá blitz vamo 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 onze onze, sai fora, você não vai fazer nada aqui não sai, 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 sai aê ai, velho, eu achei que tinha sido nosso como é que esses caras tão pegando rebote o tempo todo, velho aê ah, eu tô muito ruim bicho, tenho que melhorar muito ainda Aí, eu pelo menos peguei esse rebote. Nossa! Não tá caindo uma, bicho. Vamos lá, hein. Vamos lá. Pula, pula. Caiu, velho. As bolas dos caras não param de cair, não. Opa, falta. Falta. Vamos lá. Vamos dar mole agora, não. Uai, bicho. Foi perfeito o arremesso. Tá de brincadeira, né. Ah, velho. Dois arremessos perfeitos. Vamos lá. 63 a 74. Tamo lá de 10 pontos atrás, hein. Ohô! O passe foi meu, hein. O passe foi meu. Quanto mais eu fizer, mais pontos eu ganho pra poder comprar... É, melhor a minha cara do meu. Vai ter que arremessar, malandro. Deu mole. Estourou o tempo. E é isso aí, galera. Mais um aí que a gente perdeu. Porém, eu ganhei alguns pontinhos aí a mais pra poder colocar no meu personagem, né. E é só jogar e ir aumentando os pontos e comprando mais melhoras aí. Olha lá. Ao todo, 186 bolinhas amarelas aí. Bacana, hein. Bom, galera, eu vou finalizar mais um vídeo por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica, comentário, é só deixar aí que a gente responde a todos.